O Dr. Mark Gasson, professor da Universidade de Reading, na Grã-Bretanha, deu recentemente uma entrevista à BBC em que fez uma revelação peculiar. Ele havia implantado um RFID sob sua pele contendo um vírus de computador. Para quem não sabe, RFID é uma síguia que, quando traduzida, quer dizer identificador de radiofrequência, e é uma tecnologia que está sendo utilizada desde a identificação de produtos na prateleira de um supermercado e animais de criação até cartões de crédito implantados sob a pele de pessoas com uma estranha necessidade de encostar em identificadores digitais. Bem, cada um, cada um, não é mesmo? Pois o Dr. Gasson, no afã de demonstrar um tipo inusitado de ataque, implantou o chip sob sua pele, mas antes o infectou com um vírus que, quando se aproxima de um leitor contendo uma vulnerabilidade, pode realizar operações não autorizadas, tais como abrir portas. Parece impressionante, não? O Dr. Gasson continua, dizendo que no futuro teremos que nos preocupar com marca-passos ou implantes auriculares, que poderão ser infectados com vírus semelhantes, ou mesmo com bandidos alterando o código de RFIDs já implantados em pessoas e animais. Bem, este blogueiro gosta de uma boa história como qualquer outra pessoa, mas essa é muito, até para o mais desconfiado entre os paranoicos. Não é uma história sensacional. É uma história sensacionalista, que ajuda a manter o nome do bom doutor e de sua universidade na mídia, mas que não serve a nenhum propósito prático. Primeiro, porque os chips subcutâneos não podem ser manipulados uma vez que o código esteja gravado. Não há a possibilidade de inserir um código em um chip que está implantado em uma pessoa. Segundo, porque a verificação de código malicioso em um chip antes ou depois de implantação é um processo extremamente simples. E como sua implantação é subcutânea, retirá-lo é uma questão de minutos. Terceiro, porque não é qualquer leitor de RFID que tem vulnerabilidades. Não são dispositivos codificados no padrão Microsoft Windows, e sua arquitetura é bastante robusta. Quarto, porque mesmo que tudo isso aconteça, o chip ainda vai ter que ser aproximado de um leitor com a vulnerabilidade. Uma combinação que não é de todo trivial. Esse tipo de notícia é exatamente aquilo que os profissionais de segurança tentam a todo custo evitar. Um monte de factóides criados só para gerar exposição na mídia. Eles têm ainda o efeito colateral de tirar a atenção do usuário de problemas reais e de dar a impressão que com supostos problemas assim tão absurdamente avançados, não há nada que nós, usuários domésticos, possamos fazer para nos proteger. Em outras palavras, o Dr. Gasson presta um desserviço à segurança. Na próxima vez que você vir alguém fazendo uma afirmação sensacional sobre um problema de segurança que vai destruir o mundo supostamente, lembre-se do cinema. Ficções científicas e teorias da conspiração só são úteis para nos distrair, e mesmo assim, só quando estamos com um pacote de pipoca em uma das mãos e um refrigerante grande na outra. Até a próxima!